Vamos falar de Procon, vamos falar de economia e de material escolar, porque o Procon de Blumenau fez nesta manhã uma fiscalização em lojas aqui da cidade que estão vendendo material escolar. A gente quer saber como é que foi o trabalho hoje pela manhã, fazendo contato novamente com a Danúbia de Souza, que está ao vivo lá no Procon para nos trazer essas informações, Danúbia. Inclusive, Joelson, eles já fizeram uma consulta de preços para depois repassar essa pesquisa para os consumidores. Eu estou aqui com o André Cunha, o coordenador do Procon, que vai trazer mais informações. Quantos estabelecimentos, então, que foram visitados? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde, Joelson. Nós visitamos 11 estabelecimentos na data de hoje e desses 11 estabelecimentos, 7 estarão na consulta de preços. E foram coletados os valores e vão ser repassados aos consumidores através do site do Procon, lá na plataforma da Prefeitura de Blumenau. Pois é, deu uma boa diferença de preços, né? A gente já tem a tabela aí em primeira mão e já pode citar algumas coisas. Por exemplo, olhando aqui, apontador, menor valor, R$ 0,10 e o maior valor, R$ 3,90. Uma boa diferença. Perfeitamente, Danúbia. Isso pode chegar até 500% dos valores de preço. O Procon não fez consultas da marca e sim do produto. Então, nós consultamos o produto junto ao estabelecimento. E o menor valor que ele tinha, o apontador, a borracha, o lápis, ele apresentou para nós. E é essa a listagem que nós estamos divulgando ao consumidor, para que ele, sim, opte em comprar entre o valor menor ou a marca que ele desejar. Pois é, tem muitos pais agora nesse período que aproveitam para fazer a compra. Quais são as dicas do Procon? Primeiramente, consultar o preço. Independente com a lista do Procon ou não, ele ir atrás do preço. Como nós não divulgamos marcas, automaticamente pode ser que o aluno queira aquela marca ou queira aquele produto de personagem. Então, pesquise. Lembrando ao consumidor e aos pais, produtos que contêm personagem chegam até 600% mais caro do que o produto normal. Então, automaticamente o pai vai ter a consciência que vai pagar muito mais caro por aquela mochila que tem um personagem ou aquele caderno que tem capa dura com o personagem. Ele pode alterar muito realmente o valor. Se vale a pena ele comprar, se ele pode comprar e evitar, né, Danúbia, de parcelar o material escolar. Se ele puder comprar à vista, isso é muito mais benéfico para ele. O valor econômico vai cair muito mais. Se ele puder, inclusive, combinar com os demais vizinhos, pegar as listas dos vizinhos, dos amiguinhos, automaticamente ir no estabelecimento apresentar uma quantidade X de lista e perguntar se o estabelecimento faz um valor mais baixo para eles. Isso é uma dica importante. E com relação também a avaliar a questão preço e qualidade. Perfeito. Qualidade. Qualidade é a garantia. Garantia legal 90 dias para qualquer produto adquirido. Produtos não duráveis 90 dias. Então, qualquer produto que o consumidor adquirir no estabelecimento, na papelaria, automaticamente ele tem a garantia de 90 dias. Então, ah, comprei aquela caixa de lápis de cor. Tem a garantia? Tem a garantia. Mas eu paguei um preço bem inferior ao outro preço do outro estabelecimento. Tem a garantia 90 dias igual. Se tiver uma garantia contratual, aí é com o estabelecimento ou com o fabricante. Agora, além dessa consulta de preços, vocês também fizeram uma fiscalização nas vitrines e tudo mais hoje de manhã. Perfeitamente. Além de coletar os valores para apresentar aos consumidores, nós também fizemos a fiscalização dos preços na vitrine, se a precificação está correta e se está de forma clara o consumidor para que ele não tenha nenhum dano e também dentro do estabelecimento. Constatamos, sim, que todos os preços estão de uma forma excelente e clara para que o consumidor consiga averiguar e não precisar perguntar a qualquer atendente ou ficar sem aquela informação do preço. Tá certo, então. Coordenador, muito obrigada pela entrevista. Portanto, essa lista do material escolar, dessa pesquisa que foi feita pelo PROCON de Blumenau, que eles fazem todos os anos, vai estar ainda nesta semana no site da Prefeitura, que é blumenau.sc.gov.br. A comunidade aí, principalmente quem está fazendo pesquisa, né? Então vai ser muito útil nesse período, né, Joelson? Toda certeza. Muito obrigado, viu, Danúbia. Obrigado aí, nos trazendo as informações, conversando com o coordenador do PROCON, doutor André Cunha, falando sobre essa fiscalização que eles fizeram no comércio hoje aqui em Blumenau. Estiveram em 11 estabelecimentos e, segundo o doutor André, todos os estabelecimentos estavam de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Estavam totalmente regulares, portanto. Lembrando que essa pesquisa que eles estão fazendo, que logo, logo vai aparecer no site da Prefeitura, ela faz uma pesquisa simplesmente com preço sem levar em consideração a marca, né? E aí você vai encontrar diferenças, como ele mostrou, de um apontador que custa 10 centavos até um outro que custa 3,90. Mas aí, logicamente, que você tem que pensar sempre na questão do equilíbrio entre a qualidade e o melhor preço.